A mediação é voz, é gesto, é amor, porque faz a história se encontrar com o leitor. E de andar na ponta dos pés. Saberes que fluem serenamente, atrelados ao convívio diário. E de saber o quanto foi importante para mim? Na força do coletivo, o livre acesso a leituras inesquecíveis. Livros gratuitos. A leitura proporciona qualidade de vida. E lugar em que se vive melhor, é um lugar de livros. Um cão, a ilustração e a ação. E lá vem mais uma história para uma linda mediação. Olá, eu sou a Bel Reis, sou contadora de histórias e mediadora de leitura. E estou aqui para apresentar um livro para vocês. Cachorros não dançam balé. Escrito por Anna Kent e ilustrado por Sarah Ogilvy. Editado pela Paz e Terra. Meu cachorro não é como os outros. Ele não faz coisas de cachorro, tipo xixi no poste, ou ficar se coçando, ou beber água da privada. Se eu jogo um graveto, ele me olha como se eu fosse maluca. Aí eu mesma tenho que ir buscá-lo. Não, meu cachorro gosta. É do luar, de música e de andar na ponta dos pés. Pois é, meu cachorro acha que não é um cachorro. Meu cachorro acha que é uma bailarina. Como será que continua? Será que as pessoas que moram com o cachorro também vão acreditar que ele é uma bailarina? Será que ele vai conseguir realizar o seu grande sonho de dançar em público? Procurem saber. Leiam sempre para uma criança. Ler junto é acompanhar a aventura das palavras que saem dos lábios de quem se ama. Por que os lobos estão empilhando tábuas e juntando cadeiras velhas? Normalmente, a gente lê antes de dormir. Tomou banho, jantou. E aí, depois desse momento, que é um momento quase da hora de dormir, a gente deita junto, normalmente na minha cama, e começa a leitura. E sem lugar para mim. Eu lembro muito de quando eu era pequena, que minha mãe não só lia, mas ela estimulava muito a leitura. Pra mim, ter esse momento com meu filho é algo que me remete um pouco a isso e de saber o quanto foi importante pra mim. Eu vejo esse momento assim como algo que pode, lá na frente, fazer com que ele pense em ler, em exercitar o gosto pela leitura, tendo essa memória, essa memória afetiva desses momentos gostosos que a gente passou junto. A minha mãe gosta de também me mostrar as letras, me ensinar a ler um pouco, falando o que tem escrito aqui... A minha filha mais velha, que já é alfabetizada, que tem 10 anos, lendo pro irmão. Então, quando eu falo a importância do vínculo, ali também tá se criando um vínculo, que não é entre mãe e filho, mas é da família. Veja essa fruta, por exemplo. Ela tem um começo e um fim. E eu acho bonito ver que, através do livro, através de uma leitura, de uma história, eles também estão criando outros tipos de laços. A leitura que coleta histórias, recicla vidas, multiplica sonhos. A geladeira de livro nasceu com uma conversa com a colega minha, bibliotecária. Ela disse assim, Juan, por que você não faz o projeto Geladeira de Livros em Guarulhos? Você já tem os livros, as pessoas jogam a geladeira fora, você pode aproveitar a geladeira, transformar essa geladeira numa mini biblioteca, instalar nos bairros que não têm acesso à biblioteca, não têm uma biblioteca muito próxima. Nós recuperamos, foi grafitada, foi preparada, de uma forma chamativa, que as crianças, os adultos chegam, vão perguntar o que é isso, né? Quando elas perguntam o que é isso, por quê? Elas vão abrir, elas vão ter uma surpresa. Livros gratuitos, livros infantis, literatura. Você acessa a geladeira, pega quantos livros você quiser, devolve se você quiser. E eu tenho certeza que você vai devolver, porque você vai querer outros livros, você vai querer mais livros, e você vai trazer também livros que você tem em casa. Você vai estar transformando a vida das pessoas. Lugar de livros. A cada ponto de exclamação, o nascimento de uma nova emoção. Realização, TV Cultura e Itaú Social. Tchau.